É meus amigos, eu sou o Gordinho BC, eu tenho um mercadinho na minha casa, vocês vão ver esse vídeo, vocês vão entender tudo ainda nesse vídeo, então assiste até o final, coisa louca, Gordinho BC tem um mercadinho louco, irado mano! Salve rapaziada, o que tá falando é o Gordinho BC, começando mais um vídeo aqui nesse canal, já vai deixando o dedo no like, porque a gente tá postando vídeo todo dia teve muita gente que veio aqui nos comentários e falaram, Gordinho, será que dessa vez é verdade que tu vai postar todo dia? Sim rapaziada, eu tô postando, ó, tô muito feliz que a gente tá com a saga do Fusca, o Fusqueta tá ali, tá guardadinho, vamos fazer bastante projeto nele, vamos mesmo envelopar, vocês estão pedindo leva pro Coronado pra envelopar, e eu mesmo acho que vou conversar com o Corona pra ver se consegue envelopar meu Fusca e muitas coisas, os acessórios todos deles, vou trocar e vocês vão gostar muito desse projeto louco bom rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte eu descobri que tem um mercadinho aqui dentro do meu condomínio então eu vou mostrar pra vocês, tem muita gente que tem condomínio e tem também mercadinho, né? mas pra mim é muito útil, como eu tava sem carro, sem nada, agora eu tenho o Fusqueta, eu consigo vir aqui rapidinho, ó, saio de casa, já vou no mercadinho e volto antes, sem Fusca, sem carro, sem moto, sem nada, tinha que andar um, mais ou menos, quase um KM pra mim chegar no mercadinho, ia ficar muito cansado agora não, agora tô com o mercadinho aqui em casa, vou mostrar pra vocês, vou chegar ali e hoje é domingo, é dia de fazer compra, coisa louca bom rapaziada, esse é o mercadinho aqui no meu condomínio eu tô muito feliz porque tá sempre evoluindo esse condomínio muita gente que mora em apartamento e fala que já tem mercado no condomínio, né? mas vou mostrar pra vocês, pra aqueles que tem curiosidade de saber e nunca viu opa, errei a cena ó, rapaziada, tem de tudo aqui, cara você tá doido desde coisa de limpeza sabão detergente limpol de tudo aqui, ó aqui também tem, ó, coisa louca papel higiênico é bem útil pra quem quer fazer uma compra rápido cara, eu gosto, eu gosto mais, principalmente dessa parte aqui do lado esquerdo que eu vou mostrar pra vocês é muito top essa parte aqui, ó, é o que eu venho mais comprar não cerveja, né? vai ver que eu vou comprar refrigerante, água sei que eu tô vindo aqui comprar bastante também salgadinho às vezes até comida tem aqui o Leandro que mora lá em casa que é esse aqui que tá aparecendo ele gosta muito dessa parte aqui, ó essa parte aqui, ó de doce, mano e aqui tem as áreas do doce tem até ar-condicionado tem a câmera aqui ó muito top e aqui tem uns refrigerante, doce tem salgado bom, rapaziada pra vir até aqui e comprar tem que comprar e vir e passar o código de barra aqui não tem gente pra ficar cuidando só a câmera já passa o código de barra paga e vai embora é isso aí, top eu achei muito prático eu achei muito legal e tá evoluindo bastante com o domínio aqui de casa eu vou chegar ali hoje é domingo hoje é o dia de lazer rapaziada tá viajando tem uns que tá viajando tem uns que tá aproveitando com a família e eu vou chegar pra tomar banho de piscina vou mostrar mais um pouco do meu dia a dia mas o vídeo que de hoje que eu coloquei na thumb foi que eu tenho o mercado dentro de casa e tenho mesmo ah, não é dentro de casa dentro do condomínio mas faz parte da minha casa tamo junto, tirado acompanha o dia a dia aí que é coisa louca mesmo bom, rapaziada já vim correndo aqui com o Fusqueta vim ver se ele tava no local cara, depois que eu arrumei ele eu tive mais carinho pelo Fusca e fiquei bastante apaixonado e outra toda hora eu tô vindo aqui na frente que eu vou guardar ainda pra garagem mas deixei ele aqui na frente pra pra dar uma beleza na rua, né coisa louca daí vem toda hora que vem se ele tá tudo ok mas ele tá tudo ok tá só esperando a hora de da gente dar a primeira volta vou mostrar pra vocês tudo nesse canal e fazer a reforma dele, né coitadinho já tá bonitinho já mandei lavar já mandei fazer coisa louca nele troquei os pneus ajeitei agora vai pra parte de elétrica porque quando ele tá ligando ele fica funcionando isso daqui e é isso, né fazer o envelopamento trocar em roda mexer na mecânica e toda hora vem aqui que eu tô apaixonadão, mano sabe quando vocês estão namorando quem namora muita gente namora muita gente adolescente já é adulto e tá apaixonado pela primeira vez assim que eu tô apaixonado pelo meu curso e é isso, mano eu vou fazer pra eu merecer hoje é domingo vou tomar um banho de piscina só pra comemorar não tá muito calor tá um pouquinho frio mas mesmo assim eu sou louco da cabeça e vou aproveitar e vou tomar um banho de piscina que eu tô muito feliz e vou finalizar esse vídeo tomando banho de piscina Avatar tu tem respeito viu, cara tu é um cara guerreiro tu é um cara trabalhador coisa louca então vou te ajeitar vamos lá tomar banho de piscina irado, mano ah, para tem muita gente que tá perguntando pelo irado mano, eu tô louco eu não consigo falar muito irado quando eu tô louco mas ainda não saiu de mim coisa louca irado, mano rapaziada já cheguei aqui tá frio pra caramba quem mora nessa parte do sul nessas partes assim daqui de Santa Catarina Paraná vocês sabem o que eu tô falando mano esses dias estão loucos mas eu vou mesmo tomar um banho de piscina só pra comemorar a vitória do Fusca e a renovação do Fusca hashtag Fusca tem respeito coisa louca então vamos lá finalizar o vídeo tomando banho de piscina e é isso aí tamo junto e é isso aí já tomei banho de piscina já aproveitei hoje meu domingo vou postar hoje mesmo ó que coisa louca se vocês querem mais vídeo assim do meu dia a dia já vai aqui nos comentários e comenta bastante porque eu tô pensando todo domingo trazer um vídeo do meu dia a dia da minha rotina de domingo eu acho que é legal eu acho que vai ficar uma coisa marcada pra mim e vai ficar uma coisa marcada pra vocês e futuramente pros meus filhos de neto né é legal coisa louca e é isso aí tamo junto irado a parar tá Tchau.